Instituição Polícia Nacional Timor-Leste e a Lei Orgânica Número Sanurra Sinem para a Reunrua Sia para a utilização de armas, mas o Comando na rigor aplica regra a Sirene para a membro Sirene que comete caso de crime ruma. Também a Sociedade Civil, a Fundação Mahen, considera agente de polícia Sirene que continua a cometer caso de crime para a Instituição de Segurança. O Comando Itahari é que abandona a regra a Sirene. Por exemplo, a utilização de armas e as regras, mas as regras aplica a rigor. Segundo, agente de Sirene que viola as regras e aplica processos. Então, contribui para o incidente de Sirene. A Fundação Mahen Russo comanda a Fata de Rigor e a controla as armas. Relaciona a preocupação, o ZMN tenta confirmar o Comandante Geral Pentel, Comissário Faustino da Costa, rejeita o comentário, Horazão Laya Tempo, Napoleão Xavier Osvaldo Amaral, ZMN.